Estão abertas as inscrições aí de cursos técnicos para estudantes do Ensino Médio da Rede Pública do DF. Carol Rabelo explica pra gente melhor isso tudo pra gente. Ela tá aí comigo ao vivo? É com você, querida. É isso mesmo, viu? Estão abertas as inscrições de diversos cursos técnicos para os estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino aqui do Distrito Federal. São mais de 2 mil vagas disponíveis em diversas áreas, viu, gente? Tem pra área de gastronomia, de recursos humanos, produção e moda, informática, tecnologia, entre várias outras. E qual que é a ideia desse curso técnico disponível a esses estudantes da Rede Pública de Ensino? É pra abrir a mente desses estudantes, pra que eles tenham conhecimento técnico profissional, pra que eles descubram qual que é a sua vontade no mercado de trabalho. Então a Secretaria de Educação, em parceria com o Senac, eles oferecem esses cursos de maneira gratuita a esses estudantes que estão no Ensino Médio, que logo, logo vão terminar o Ensino Médio e vão já cursar o Ensino Superior. Então pra que eles tenham possibilidade de conhecimento, de ver em qual área eles se identificam mais. Então se você que tá na Rede Pública de Ensino cursando o Ensino Médio, você pode se inscrever através do site da Secretaria de Educação, que é esse que aparece aí na sua tela, que é o educacão.df.gov.br. Lembrando que as inscrições são gratuitas, você entra no site, preenche os seus dados pessoais e escolhe qual curso deseja fazer. Lembrando que tem que ser no contraturno do seu horário da aula. Então se você cursa o Ensino Médio pela manhã, você tem que escolher algum curso técnico que seja no horário vespertino e assim vice-versa. Tudo isso pra facilitar e pra inserir esses jovens também no mercado de trabalho. Então eles podem procurar a diretoria da escola que eles estudam pra ter acesso a todos esses detalhes. Se o número de interessados ultrapassar a oferta do número de vagas disponíveis, aí esse sorteio acontece de maneira virtual no dia 27 de fevereiro, que é na segunda-feira agora. Se não preencher o número de vagas disponíveis pra tal curso, todos aqueles inscritos já serão selecionados. Tudo isso vai ser divulgado no site da Secretaria de Educação na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, ao meio-dia. Carolzinha, beijo pra você, obrigado, viu?